Cuide desse quanto vai Ser o cerco ou matriage Uma curva a meditar O pandemônio observar Pois odeio sem se figurar Sem temer ninguém Pois te quero sempre a cuidar Sem temer ninguém Devite a nuvem escura Devite correr na chuva Para a tempestade que há de vir Para a tempestade que há de vir Para a tempestade que há de vir E cuide desse enquanto vai Ser o cerco ou matriage Viaja a meditar O pandemônio observar Para cuidar E aceita 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 E a tua festa de vida Daí E a tua festa de vida Para a tempestade, cadibir E abre-se as portas para o inconcebível A luz que permeia entre as nuvens escuras Cura saltos de suas febres, não tratáveis, dores inensuráveis Há uma agonia que soa levemente, como um grito Um socorro no abismo, onde mora a solidão Eu me sinto desencarnado, para ver aquilo que tu és E que almejas ser Dari-lis-te, a solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si E abre-se as portas para o inconcebível A luz que permeia entre as nuvens escuras Cura saltos de suas febres, não tratáveis, dores inensuráveis Há uma agonia que soa levemente, como um grito Um socorro no abismo, onde mora a solidão Eu me sinto desencarnado, para ver aquilo que tu és E que almejas ser Dari-lis-te, a solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si Sinuosa, constâncias de nossas alegrias e tristezas Nós vamos nos abraçar firmemente Porque apesar do pesar Estávamos prometidos a um elo verdadeiro E hoje estamos aqui, depois de partir Daquilo que nos faz não querer lembrar Dari-lis-te, a solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si A solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si Dari-lis-te, a solidão em si